Quem tem saldo no FGTS de contativa ou inativa vai poder sacar o dinheiro a partir de setembro deste ano. A iniciativa deve injetar 30 bilhões de reais na economia e gerar 3 milhões de empregos nos próximos 10 anos. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que explica pra gente os detalhes. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Carla, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Essas novas regras foram anunciadas ontem numa solenidade bem movimentada aqui no Palácio do Planalto, que reuniu ministros, a equipe econômica e vários parlamentares. Ao divulgar essas mudanças nas regras do FGTS, o governo pretende alavancar a economia. E nesta mesma direção, também anunciou a liberação de saques do PIS-PASEP, agora sem prazo. Com as medidas, o governo pretende injetar este ano pelo menos 28 bilhões de reais do FGTS e 2 bi do PIS-PASEP. E todo trabalhador brasileiro que tenha contas ativas ou inativas do FGTS vai poder sacar uma quantia a partir de setembro deste ano. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundin. A iniciativa foi autorizada por medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as novas regras, o trabalhador vai poder sacar até 500 reais de contas ativas e inativas do FGTS até março do ano que vem. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente o dinheiro em conta. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Os demais terão que seguir o cronograma que será divulgado pela Caixa. 81% das contas do FGTS tem menos de 500 reais. Em resumo, 81% das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. O novo saque do FGTS também será permitido a partir de 2020, uma vez por ano, no mês do aniversário do trabalhador. Esse saque aniversário vai depender do saldo em conta, mas atenção, quem optar por esta modalidade vai ter de abrir mão do saque por rescisão de contrato de trabalho. Poderá sacar, no entanto, para comprar a casa própria ou em caso de doença, por exemplo. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você tiver empregado trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Agora, 100% do lucro do fundo serão distribuídos para os trabalhadores todos os anos, já a partir de agosto deste ano. Antes, eram 50%. Além de impulsionar a economia do país, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a medida não onera os empregadores e não retira nenhum direito dos trabalhadores. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho. Tchau, tchau.